E aí DJ Lá Rú, Florip é nóis, hoje, amanhã e sempre, Morila Azevedo caralho Tá louca de bala na pista, copo de drink balançando, cabelou todo enrolador e chegou na rua que tava olhando Mas ninguém sabe qual é da fita, por isso eu tô perguntando, tu trepa ou não trepa novinha vai Encosta no bonde, costa 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 no bonde, sarro Bota, 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 bota na piranha, vai botando, bota, bota, bota na piranha, vai botando Encosta no bonde, costa no bonde, costa no bonde, sarro DJ na rua joga K10, PR joga K157, artigo 12, nossa mente é brilhante Tá louca de bala na pista, copo de drink balançando, cabelou todo enrolador e chegou na rua que tava olhando Mas ninguém sabe qual é da fita, por isso eu tô perguntando, tu trepa ou não trepa novinha vai Encosta no bonde, costa 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 no bonde, sarro DJ na rua joga K10, PR joga K157, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes DJ na rua joga K10, PR joga K15 Vai passar o trenzinho dos traficantes